Cara, eu acho que o pressuposto é acreditar em você. Você tem que acreditar que aquilo vai dar certo, você tem que acreditar no seu projeto. Porra, afinal, você é um representante do seu sonho na face da terra, né, cara? Então, se você não acreditar em você mesmo, é saber que aquilo tem que dar certo. E eu lembro, cara, que eu fiz o primeiro... O meu primeiro concurso de delegado foi em São Paulo. Cara, deu o recorde de inscritos, assim. Na época, acho que 45 mil, 40 mil era muita gente na época. Muita gente. E aí eu lembro dos amigos falando assim, pô, mas são 40 mil inscritos, você acha que você vai passar? Cara, eu tenho certeza que eu vou passar. Não nessa, mas eu vou ser delegado de polícia. Onde eu não sei, mas é porque eu só vou parar até eu chegar no meu objetivo. Então, não absorver sentimentos negativos é acreditar em você mesmo. E pegar aquilo que é bom, se aproximar da sua família, de quem está com você, de quem você entende que vale a pena absorver as energias positivas.